Tudo bem com vocês? Espero que sim! Aqui quem está falando é Chris Chicken trazendo mais um vídeo yugosístico para vocês é pessoal, na realidade este vídeo é duelístico, mano é batalístico, malandro é rapaz neste vídeo falarei sobre o novo campeonato dos youtubers é malandro Grand Championship CC Cup edição youtuber mano, será fantástico, meu povo é muito, muito bacana presenças confirmadas aí Kazuki presença confirmada de Severance e presença confirmada de Hayashi, é malandro e não esquece de se inscrever no meu canal, vai lá no canal deles também, deixarei o link para todos eles na descrição vai lá, se inscreve também para não perder nenhum vídeo e antes de começar, mano, aquela bica no like merece, hein merece, porque agora vai ter duelo de gente grande aqui, mano, beleza? como é que vai funcionar então este campeonato? toda semana um youtuber vai jogar contra outro youtuber tá? e a gente vai revezar então durante três semanas né? uma semana vai jogar eu e o Hayashi na outra semana vai jogar eu e o Kazuki na outra semana vai jogar eu e o Severance tô chutando tá pessoal? é um chute mesmo né? a posição, a ordem de quem vai jogar, né? duelar contra quem? e durante a semana duelaremos três vezes é pessoal e pra dar uma pimentada né? a informação que eu vou falar agora pra vocês ou pra todo mundo na realidade, né? eu não passei pra eles tá? então toda semana quando um youtuber for lutar aí, for duelar contra outro ele não pode repetir o deck então ele é obrigado a jogar com três decks diferentes né? e a gente não vai saber qual ordem que a pessoa vai usar qual deck e tal ou se ele vai inventar algum deck novo beleza? mas é pra dar uma uma pimentada aí pra deixar mais tchananã entendeu? sempre com o mesmo deck todo mundo já vai saber ah, ele vai usar aquele deck ou aquele outro então não né? são três duelos cada um contra outro youtuber e ninguém pode repetir o deck beleza? é, mano não é só se perdeu se ganhou não jogou com aquele deck não pode mais repetir ô, cabeção fala direito aí, mano ele não pode repetir o deck só contra aquele jogador ele pode repetir os mesmos três decks contra os outros jogadores se você der azar do deck dele ser counter ou não é sorte ou azar não tem jeito e como é que vai funcionar aí a pontuação tá? vai ser pontuação vai ser igual no futebol ganhou uma partida três pontos empatou uma partida é, dá pra empatar, mano dois pontos e perdeu a partida um ponto no final dessas três semanas né? eu vou trazer a tabela aqui pra vocês no canal claro, sempre que for tendo duelo as lutas eu vou atualizando vocês ou eu vou postar aí no meu Instagram no meu Twitter se você não sabe qual é o meu Instagram Twitter ou Facebook dá uma olhadinha aí é Crazy C Games dá uma olhadinha na descrição tem lá o link bonitinho é só clicar e já se inscreve lá também, mano beleza? e aí na última semana nós decidiremos aí quem é o primeiro o segundo o terceiro e o quarto colocado os dois primeiros que fizerem mais pontos vão disputar o primeiro e o segundo colocado e os dois últimos que fizerem menos pontos vão disputar o terceiro e o quarto lugar e aí será melhor D5 e no mesmo esquema velho no mesmo esquema não pode repetir deck rapaz é não vai poder não quero ver vai ter que se virar aí cinco decks cada um vai ter que se virar aí na final beleza? e dependendo de como for esse campeonato até se der certo a gente começa a aumentar e chamar outros youtubers outras pessoas esse é o primeiro é o piloto vamos ver mas eu acho que será animal e vamos sortear agora então quem duelará contra quem semana que vem beleza? e como eu vou fazer isso? com a ajuda destes dados online cara para não ter perigo nenhum não ter ninguém falar que eu estou roubando não estes dados aqui são da Wizard of the Coast para quem não sabe é uma empresa aí super grande subsidiária da Hasbro ela é a dona do Dungeons & Dragons e estes são os roladores oficiais do Dungeons & Dragons então não tem ah, mexeu é um site qualquer é um site enhequinha não, não é beleza? então eu já coloquei aí o número 1 Crazy C número 2 Kazuki 3 Severance e 4 Hayashi o que eu vou fazer então? eu vou pegar este dado aqui de 4 faces aqui de 4 lados e vou mandar ele fazer um roll uma jogada então rolarei este dado aí duas vezes né? e os dois números que aparecerem será um grupinho e os outros dois obviamente será o outro grupo e aí essas duas pessoas tem que se enfrentar semana que vem tá? então vamos sortear logo aí vamos ver quem que vai jogar primeiro roll pá 2 então 2 Kazuki primeiro duelo aí Kazuki contra vamos lá contra o Severance beleza então será Kazuki vs Severance e Crazy C vs Hayashi na primeira semana é mano o negócio já começou pegando fogo velho é isso aí então fica ligado mano que semana que vem vai ter duelos é duelos impressionantes aí eu espero pelo menos eu sei que vocês também querem e cara cada youtuber se quiser fazer algum esqueminha diferente alguma regra especial com outro youtuber fica a gosto deles tipo vamos os dois com o deck da Thea vamos os dois de deck não sei de dinossaurou olha não pode usar renunciado fica a gosto do freguês tá? é pra gente se divertir então eu entrarei em contato com você aí Hayashi pra gente ver o dia certinho aí que você estará disponível para nós jogarmos nossas 3 partidas e fica ligado não esquece de novo se inscreve no canal para não perder claro as partidas aí não só minha do resto dos outros youtubers também como cada youtuber fará sua própria edição vale muito a pena assistir a visão de todo mundo é malandro beleza? e se você aí tem alguma sugestão de algum desafio aí que você gostaria de ver no campeonato escreve aí embaixo beleza? alguma ideia bacana para um próximo campeonato escreve aí embaixo também e não esquece de mandar esse vídeo aí para todos seus amigos porque cara este campeonato será épico mano mais épico do que o campeonato mundial aí é rapaz beleza? então é isso aí pessoal espero que vocês tenham curtido esta novidade aí espero que vocês tenham ficado felizes um monte de gente estava sempre pedindo e finalmente conseguimos aí colocar nesses 4 youtubers aí para duelar beleza? então é isso aí pessoal muito obrigado por assistir e até a próxima fui!